Olá, eu sou Mário Persona e essa é a TV Barbante. Agora também com Rádio Barbante, eu criei um podcast, eu acho que eu já posso chamar de Sistema Barbante de Comunicação. Bom, eu estava e estive recentemente nesse maravilhoso hotel, que é o Blue Tree Park, lá em Mogi das Cruzes, e lá eu falei, eu fiz uma palestra para um grupo de médicos, gastroenterologistas, e a tese que eu apresentei na minha palestra para esses médicos, a princípio foi difícil de engolir, até mesmo para um gastro foi difícil, mas depois eles perceberam a mensagem que eu estava querendo passar. A tese foi a seguinte, veja que no passado a cura era o que as pessoas buscavam. Hoje é a cura que as pessoas buscam? Será que as pessoas estão hoje preocupadas com doença ou elas estão preocupadas com saúde? No passado, o cliente, o paciente do médico, ele se preocupava com doença. A preocupação era doença, porque doença era uma coisa que era difícil de se curar. A percepção do cliente mudou completamente. A forma como as pessoas enxergam a medicina mudou. Existe toda uma geração nova que surgiu aí no mercado, que vem vindo aí no mercado, uma geração que foi criada com filmes de ficção científica, com games, essa geração que tem mais de uma vida. Quando você morre no game, você pode apertar uma tecla e você ganha vidas. Era uma geração que assistiu o Luke Skywalker tocando de mão. Na hora que o Darth Vader cortou a mão dele, o que ele fez? Ele ganhou uma mão nova, uma mão biônica. Essa geração aprende medicina no fantástico, domingo à noite. Sim, no fantástico, nós mostramos que agora estão fazendo orelhas humanas nas costas de um rato. Então é possível você trocar de orelha, quando você quiser, não gosta dessa orelha, arruma um rato, cria outro e coloca. Essa é a medicina que as pessoas têm em mente. Se você perguntar, elas vão negar, vão dizer que não. Mas no fundo as pessoas acreditam que a ciência pode fazer tudo. Veja que a garotada pode não saber um monte de coisa, mas se você perguntar o que é criogenia, eles sabem, eles veem nas viagens espaciais, o cara é congelado e fica mil anos na espaçonave viajando, congelado. Depois ele aperta o botão lá, o computador descongela o rapaz e ele está legal de novo. E essa geração vai procurar no supermercado embalagem para criogenia e não vai encontrar na seção de embalagens para congelados, ou embalagens para curar sogra, por exemplo, seria um negócio que a gente tem bastante. Mas veja que é uma concepção errônea, errada na medicina, mas é a ideia popularmente aceita hoje da medicina. Cura é commodity. Medicamento. Qual foi o grande medicamento do século XX, do século passado, que ocupou as páginas de todos os jornais? Obviamente no princípio do século passado. Penicilina. Penicilina ocupava as páginas dos jornais porque foi um milagre da medicina, curaram doenças que eram impossíveis de serem curadas. E qual é a grande manchete dos jornais no final do século passado e virada do século atual? Viagra. Remédios para emagrecer. Coisas desse tipo. Isso chama atenção. Isso cria furor. Mas não mais a cura, como era no passado. Como era no passado. Quem era o médico que foi herói? Quem era herói? Na minha infância, na minha juventude, adolescência, quem era o herói dos médicos? Doutor Barnard. O primeiro médico a fazer um transplante de coração. Eu me lembro, saiu até uma edição especial da manchete. Eu comprei duas. Edição especial toda de páginas, com o peito do cara aberto, o coração, aquele sangue para todo lado. Eu comprei duas. Por que duas? Porque eu era garoto, adolescente, e eu queria revestir meu quarto, as paredes do meu quarto, as páginas da manchete. Então, precisava duas, porque tinha a foto da frente e a foto do verso. Eu não queria perder nenhuma. Meu quarto ficou um verdadeiro açougue de carne e sangue por todas as paredes. Era deprimente entrar ali. Mas esse era o herói do século XX. Um médico que fazia transplante de coração, inventou transplante de coração. Quem são os heróis hoje, os médicos heróis hoje, as estrelas da medicina hoje? Medicina plástica. Então, veja que a percepção hoje é diferente da medicina. A percepção que o público tem, o médico está lá desesperado, ocupado em curar doença, e o paciente, o cliente, está lá querendo beleza perene, silicone em todas as partes. É isso que ele está pensando. Então, o médico precisa entender esse comportamento. Não que antigamente fosse diferente. A plástica, a cirurgia plástica, já existe há alguns séculos. É, é verdade. Só que antigamente não era possível você chamar um médico para fazer uma cirurgia plástica. Então, quem as madames chamavam? As madames da alta sociedade europeia, chamavam o pintor, o artista. É, porque daí ele fazia plástica na tela. Então, ela queria aparecer nua na tela, com tudo em cima, com tudo nos seus devidos lugares. Chamava lá o artista e pintava a madame deitada, toda nua, bonita, um corpo escultural. Tal, obviamente, não era o corpo real dela. Aquele é o corpo que ela gostaria de ter, mas o artista precisava receber. Então, ele fazia do jeito que a madame queria. Ele era capaz de transformar canhão em avião, muito antes do Santos Dumont. Mas ele fazia isso com tinta e não com silicone. Essa era a plástica, a cirurgia plástica daquele tempo. E tinha, eu acredito que até o diálogo que poderia acontecer num consultório de cirurgiões plásticos da época, não era muito diferente do que acontece hoje. Você talvez encontrasse lá o cirurgião pintor dizendo para a madame, perguntando para a madame quantos mililitros de tinta ela ia querer nos seios, para dar uma estética, criar uma estética melhor. Ou então, olha, nós vamos dar uma pincelada aqui, dar uma pincelada ali, outra pincelada aqui. Ah, fizemos um lifting. É, escorreu a tinta. Não se preocupe, madame, eu passo ali, pô. Aplausos 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 Aplausos